Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para o nosso Tarot com Astrologia. Vamos agora para o dia 15 de agosto de 2018. Gente, o ano está acabando, hein? O ano está quase finalizando já, daqui a pouquinho a gente está lá fazendo as previsões para 2019. Uau, 2019 vai ser regido por Marte, só isso que eu falo para vocês de antemão, viu? Se preparem, vamos lá queridos, quarta-feira, quarta-feira é um dia de mercúrio, cor favorável, amarelo, lua nova no signo de Libra, trazendo para a gente aí até quinta-feira mais diplomacia, cordialidade nas relações, na nossa vida em geral, e um sentimento de equilíbrio, de querer equilibrar, organizar as coisas, né? Finalizar coisas aí que estejam nos aporrinhando, sabe? Aquelas coisas pendentes que a gente fica empurrando com a barriga, então. Um dia legal aí para poder botar um game over nisso, viu? Nessa quarta-feira, dois aspectos importantes que eu quero passar para vocês. Então, logo de manhã, a partir das nove até mais ou menos às treze horas, a lua faz uma quadratura com Plutão. Nesse momento, pessoal, controle as emoções, tá? Porque elas estarão aí bem a flor da pele. Então, se não tiver aí esse controle emocional, esse equilíbrio emocional, pode provocar algum tipo de mal-estar nos relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, amoroso, familiar, de amizade, trabalho. A gente fica muito assim, querendo as coisas, né? Do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Fica difícil achar um meio termo entre os nossos desejos, as nossas vontades e a vontade dos outros. E também, nesse período, pode ser que a gente se sinta meio sobrecarregado e sem energia para dar conta de tudo aquilo que a gente tem que fazer. Então, foco, direcionamento, determinação e equilíbrio, tá? E mais tarde, a lua faz um sexto com o sol, aí já harmoniza, já ameniza. A partir das quinze horas até mais ou menos umas dezenove e trinta. Aí, esse período vem aqui, ó, harmonia garantida, tá? Então, nessas horas, quem tiver que pedir um favor ou precisar ajuda ou algum tipo de favor, pode ir na fé porque é garantia de que será atendido. Também a gente fica mais confiante para atingir os nossos resultados. Há muita colaboração entre as partes, né? Enquanto que de manhã, sob aquele aspecto lá de Plutão, o negócio fica tenso, aí é como se a tarde, quando entrasse esse aspecto aqui, todo mundo relaxasse, né? Fizesse aí mais concessões com as pessoas, traz também mais clareza emocional. Então, quando o sol chega, quando o sol entra com a energia dele, vem aí essa coisa de iluminar, trazer clareza, facilitar o entendimento. Principalmente, né, quem aí antes caiu na tentação de falar potoca, falar o que não deveria, é um momento aqui para se corrigir, tá? Pedir perdão, reconhecer o seu erro, tá? E aí as coisas ficam mais gostosinhas, tá bom? E Mercúrio traz aí para a gente, né, essa coisa de comunicação. E Mercúrio Retrógrado, a gente ainda tem aí alguns dias, ele volta ao seu movimento direto no dia 19. Então, a gente tem aí mais alguns dias de reavaliação com Mercúrio Retrógrado, tá? Reavaliação, né, na sua forma de se expressar, de conversar, na sua forma de levar a vida, tá? Então, preste atenção, porque aquilo que estiver pegando muito em você, pode ser Mercúrio aí chamando a atenção para você revisar e buscar mudança, ok? Porque aí quando ele vier no movimento direto, né, aí ele vem com tudo, certo, pessoal? Vamos lá, então, para os nossos conselhos aí para essa quarta-feira. 15 de agosto de 2018, como estará a nossa energia, qual o conselho? Vamos com o Maybe Lenormand, versão expandida. Alguém me perguntou o que é versão expandida. O Baralho Cigano, ele tem tradicionalmente 36 cartas, né? O Baralho Cigano, o Petit Lenormand, 36. E alguns vêm aí com essa versão expandida. Então, esse Maybe Lenormand, ele tem 52 cartas. E aquele outro que vocês gostam, né, que é o Gilded Reverie Lenormand, ele vem com, acho que são 46. 45, 46 cartas. Então, colocaram aí algumas cartinhas a mais e é muito legal, eu adoro. Complementa, enriquece mais a mensagem, né? As tiragens. Então, hoje vamos com o Maybe Lenormand. Me conecto para trazer a mensagem para todos os signos para o dia 15 de agosto de 2018. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo, faça parte aí do clube de membros do Império do Tarot para você ter acesso a conteúdos exclusivos todo início de mês. Estou preparando aí umas dicas, uns ensinamentos, uns conteúdos bem legais, tá? Um resumo astrológico do mês, que acho que vai ajudar bastante também. Então, quer ser um membro do canal Império do Tarot? Lá no início da página, quando você entra no canal, tem uma tarjinha, seja membro. Você clica lá e tem todas as informações, tá bom? Beijo para todos. Vamos lá. Mensagem para todos os signos. Sol, lua ou ascendente, dia 15 de agosto de 2018. Arias, a carta do cão. Arias, olha que legal. Então, essa carta aqui, para mim, ela fala muito aí de parcerias, né? De cumplicidade, tá? É um dia para você estar com os amigos, para estar com a família. Muita felicidade, muita união, muita leveza também. Conte com a ajuda de amigos, conte com a ajuda aí de familiares também. Passei, seja feliz, né? Se divirta. E essa carta também, ela fala, olha, seja também, né? Esse cúmplice, esse parceiro, ajude também, esteja ao lado, apoie aí os seus amigos, as pessoas da sua família, pois alguém nesse dia pode precisar da sua ajuda, viu, Arias? Arias geralmente adora, né? Se relacionar. Beijinho para vocês. Vamos lá. Touro. Touro. Touro vem aqui a carta da raposa. Então, a carta da raposa traz aqui para touro um dia de ser esperto, né? Um dia aí para você ter agilidade, aproveitar as oportunidades, tá? Touro. Cuidado com pessoas manipuladoras perto de vocês nesse dia, querendo tirar proveito de alguma coisa ou de alguma situação, ok? E touro, pode ser uma quarta-feira aí também, onde você tem algumas dificuldades a vencer em questões de trabalho. Então, é um dia aí para vocês serem firmes, né? Terem foco aí no objetivo de vocês, tá? Não desistir, pode dar aquela vontade, principalmente de manhã, toma cuidado, viu? Ou um estresse, né? Ou aquela vontade de falar, ai, quer saber? Vou parar com isso, né? Não tô mais afim. Então, aqui fala, olha, tente mais, né? Mantenha a sua força, não desista, tá? Essa carta, ela fala aí de algo, né, que está se abrindo para vocês. Então, mantenham a força para que vocês possam aproveitar aí essas oportunidades, muito ligado ao trabalho, ok? As pessoas estarão de olho em você também, viu? Presta atenção, tá? Vamos lá, gêmeos. Gêmeos do céu, a carta do chicote, olha. É uma força, hein? Gêmeos vai estar meio trelelê. Quarta-feira regida por Mercúrio, Mercúrio é retrógrado. Gêmeos, vamos tomar cuidado, porque pode ser um dia, tipo assim, bateu, levou, né? Não puxa a língua de gêmeos nesse dia, não, porque vai ouvir o que não quer. Vamos ter que controlar essa irritação, né? Esse nervosismo aí, fugindo de pessoas negativas, não aceitando provocações. Pode ser que tenha alguém justamente, né, querendo te provocar para te ver explodir. Eu vou falar, gêmeos, na hora que explode, gente, é um barraco só. Eu sei porque eu sou de gêmeos, né? Então, vamos embora tomar cuidado, tá? Pode ter uma sensação de cansaço, também um peso, logo pela manhã. Então, vamos cuidar do espiritual, viu, gêmeos? E vamos manter a força, tá? Então, queridos, ó, relacionamentos com pessoas de Ares, Leão ou Sagitário, tá? Então, essa carta, ela tanto pode trazer aí algo de discussão, de briga, né? Como pode trazer aí também aquela energia de química, né? Aí já puxa mais para relacionamentos afetivos, né? A carta do Chicote, pra mim, ela fala também muito aí daquela atração química, aquela coisa meio, né? Bateu, levou também, entre tapas e beijos, né? Então, gêmeos, vamos embora controlar, né? Não vamos aceitar provocações nesse dia, tá bom? Beijo no coração. Quem tem filho adolescente ou jovem também, vamos tomar cuidado, porque pode ter uma certa irritaçãozinha aí nesse dia, ok? Câncer. Câncer. Câncer, a cartinha 29. Eu sou apaixonada nesse deck. Eu acho essa mulherzinha a coisa mais fofa, mais tchutchuca do mundo, né? Então, Câncer, olha só, um dia aí onde vocês estarão muito sensíveis, bonitinhos, charmosos, né? Encantando as pessoas pela sua gentileza, pela sua alegria, né? O seu charme e tal. Então, um dia leve pra vocês, novos caminhos podem se abrir. Um dia muito forte para conversas, estudos, algum tipo de apresentação. E gêmeos também vai estar... Gêmeos não, perdão. Câncer vai estar aí muito fértil nesse dia. E, ó, uma figura feminina pode ser aí, né, importante no seu dia. Ou, de repente, né, pode aparecer aí uma figura feminina, tá? Pra relacionamento, né? Ou você conhecer, alguma coisa assim. Ou pode ser uma mulher também, chamando a atenção aí, né, dos meninos ou das meninas que gostam das menininhas, né? Mais um dia aí sensual, né? Vai ter um quê de charme, um quê de sensualidade aí pra vocês, ok? Beijo, beijo. Leãozinho. Leãozinho, vem aqui a carta do porquinho. Então, Leãozinho, a carta do porquinho, ela traz aí um dia de grandes acontecimentos. Essa cartinha, ela fala de alegrias, tá? De sucesso, de contentamento, situações trazendo pra vocês, né, ganhos, sucesso, bom gosto. É um dia onde vocês estarão aí, né, muito ligados também nessa questão de... Daquilo que é belo, daquilo que, né, enche os olhos de vocês, viu, Leão? Então, um dia muito legal, muito gostoso e com muita alegria, promete aí. Grandes acontecimentos, certo? Bem aí a cara de Leão, né? Vamos lá, Virgem. Virgem, uau! Virgem, a carta da estrela, Virgem. Alegria pra vocês, renovação, renovação de esperança, renovação de fé, um dia de contentamento, um dia meio mágico também, tá? Novos caminhos podem se abrir aí, trazendo muita felicidade, tá? Muita proteção espiritual sobre Virgem. Novos amores, pode ser aí uma reconciliação, né, no seu relacionamento. Um dia legal pra trabalhar o perdão, né, perdoar, trabalhar o perdão, pedir perdão, tal. Tudo isso vai trazer aí uma grande renovação e recomeços também. Pra algumas pessoas, pode ser aí um dia onde vai marcar um recomeço na sua vida importante. Algo que você tinha parado, né, e tendo aí recomeçando, vindo a recomeçar, ou mesmo dando algum start, dando algum início pra vocês, tá? É dia de vocês lançarem pro universo aí desejos especiais, viu, Virgem? Coisa grande, tá? Não se intimide. Jogue aí pro universo coisas grandes, ok? Beijo, beijo. Vamos lá, Librinha. Librinha com a carta da foice. Então, Libra, olha, um dia aí de limpezas, pode ser algum corte definitivo, tá? Vocês efetuando aí, né, ou a vida efetuando na vida de vocês um corte definitivo. Sempre quando a gente tem um corte na vida, é porque a vida está nos preparando pra trazer algo novo. Então, não se preocupe. Da mesma forma que algo, de repente, possa ser cortado, coisas novas aí virão, né, novas colheitas também. Um dia de abundância e de prosperidade, legal pra ganhar dinheiro, pessoal que trabalha com vendas, né, legal pra negociações também, tá? E relacionamentos com pessoas de terra, touro, virgem ou capricórnio. Beijo, Librinha. Escorpião. Escorpião é uma carta do navio, ó. Então, tem escorpião aí planejando algum tipo de viagem. Ou planejando, ou pode ser aí um dia, né, onde você tenha que viajar e vai ser uma viagem bem favorável. Mas, o principal dessa carta pra mim, ela fala de mudanças, tá? Então, dia onde mudanças importantes poderão acontecer internamente, externamente, no trabalho. É favorável pra contatos aí com grandes empresas, contatos com o exterior, viagens para o exterior. Planejar algum tipo de situação. Finalização de algo que estava te trazendo preocupação e sofrimento. Eu acho que, assim, é um dia que vai trazer mudança de rumo pra vida de escorpião, tá? E, principalmente, né, se você vem aí de um ciclo muito longo, de uns três anos ou três meses pra cá, se você sentiu as coisas emperradas, difíceis, né, então, é sofrimento, é luta, é as coisas que não dão certo. É como se nesse dia aí, é... houvesse, né, essa finalização. Pra quem, né, cumpriu aí a tarefinha de casa. Então, se você lutou, batalhou, esforçou, procurou melhorar, é um dia aí que pode marcar esse início de ciclo, tá? Agora, se você, né, só fez reclamar também, não fez nada, é... só ficou aí com pensamento negativo, então... Nada muda, né, pessoal? É aquilo que eu ensino. As coisas mudam quando a gente muda. E quando a gente muda e continua ainda vivendo uma situação de dor, dificuldade, isso se chama o ciclo kármico, tá? Então, aí, é questão de tempo, né? E nesse dia, nessa quarta-feira, muitas situações kármicas aí vão ser finalizadas pra muitos escorpianos, certo? Beijo no coração de vocês. Vamos lá, Sagita, não esqueça de Sagita mais, gente. Sagita, vem aqui a cartinha do espelho. Tá tensa, hein, Sagita? Tá tensa, mas é necessário. Então, essa carta do espelho, ela fala aí de algo sendo quebrado, tá? Eu vejo muito assim, é... Um dia onde você pode enxergar as coisas de uma forma realista. Então, às vezes, a gente vive, né, sente uma ilusão, imagina alguma coisa, e pra gente cair na real, né, então aquela coisa literalmente tem aí que ser quebrada. Tem que ser aí despedaçada pra que você olhe e fale, poxa, mas não era assim. Então, tanto pode ser algo positivo, como pode ser alguma coisa aí difícil de você vivenciar nesse dia, né? Por exemplo, você imaginava uma pessoa de uma forma, aí esse dia você pode descobrir que aquela pessoa não é daquela forma. Então, pode ser aí, né, você tendo uma decepção ou tendo uma grande de uma surpresa. Qualquer uma das duas situações serão necessárias e elas são válidas, porque é a vida te mostrando. Então, não pega uma mensagem, né, e fala, ai, vai ser ruim, ai, eu não aceito isso pra minha vida. Gente, tem dó, né, por favor. É um dia onde a sua percepção vai estar muito, muito, muito apurada, tá? E pede que você pare e reflita. Pare e reflita, não haja pela impulsividade. Analise, 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 reflita, reflita, controle aí, né, os seus impulsos, tá? E vambora em frente, ok? E pra algumas pessoas também, queridos, isso aqui fala de uma onda de azar, né, sendo quebrada da sua vida, tá? Então, se você tava sentindo também aí as coisas emperradas, então pode ser que nesse dia algo aconteça, até de forma espiritual, tá? Finalizando aí, quebrando, né, essa energia, essa onda de azar sobre a sua vida. Vambora tomar um banhozinho de hortelã, Sagitário? Legal pra vocês tomarem um banhozinho de hortelã aí nessa quarta-feira, viu? Aqui no canal eu coloquei, tem um vídeo eu ensinando o banho de hortelã, tá? Eu vou deixar ele no final desse vídeo pra vocês, pra quem não assistiu. Então, quem puder, hortelã é facinho de achar, pode tomar qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite, a hora que for dormir, tá? Mas procura tomar esse banhozinho de hortelã aí, na quarta-feira, tá bom? Beijo pra vocês. Vamos lá, Caprica. Caprica com a energia aqui da casa. Então, olha, Caprica, um dia de estabilidade, segurança, boas emoções, bons sentimentos, maturidade, conquistas que podem ser realizadas ou decisões, tá? De forma muito, muito, muito positiva, porque é como se vocês estivessem aí com essa sensibilidade nesse dia, tá? E ponderando muito os sentimentos, tanto os seus sentimentos, quanto os sentimentos das pessoas. Então, é um dia legal também pra você buscar um conselho ou aconselhar-se com alguém. Pessoas, principalmente de água, câncer escorpião ou peixes. Relacionamentos, né? Câncer escorpião ou peixe também favorável. Um dia legal pra você curtir a sua casa, curtir a sua família, ficar em casa, né? Mexer alguma coisa aí na sua casa pra deixar seu ambiente mais confortável, mais aconchegante, tá bom, Caprica? Beijo pra vocês. Aquário. Aquário vem aqui com a cartinha 28. Aquário tá numa vibe legal, né, Aquário? Tô gostando de ver. Então, essa cartinha aqui, ela traz pra vocês um dia de bastante abundância, bastante amor, bastante sentimentos legais, né? Sentimentos fortes, sentimentos altruístas, sentimentos grandes aí no coração. Vocês vão estar muito aí com a lua nova em Libra mesmo. Vão estar bem charmosos, elegantes, corteses, gentis, tá? E isso vai ser muito legal. E com a determinação também, tendo foco, né, determinação, força, ok? Os homens, né, aquarianos vão estar aí seduzindo, tá? E uma figura masculina pode ser importante também aí, tanto pra homens quanto pra mulheres, tá? E pode ser aí um homem especial entrando. Entrando na vida, né, das meninas e dos meninos que gostam, ok? Vamos aproveitar. Beijo, beijo. Finalizando com o Peixes. Peixinhos, vem aqui a carta das nuvens. Então, olha, peixes, um dia bem agitado, bem movimentado. De manhã, pode ser que vocês sintam aí uma certa pressão, tá? Então, pode ser aí pressão no trabalho, pressão de família, pressão de relacionamento. Se aquieta, calme-se, respire, né? Tente levar as coisas aí de uma forma mais amena. Não entra nessa onda, tá? De perturbação, de agitação, né? De discussão, principalmente, ok? Muita mudança pode acontecer nesse dia, mas eu senti mais essa energia de... Sabe aquele dia agitado, onde você tem que fazer muita coisa e quase não tem tempo pra descansar, pra parar? Então, é um dia, assim, né? Você tem que pensar muito, tomar decisão e vai pra cá, vai pra lá. Ajuda um, ajuda outro. Trabalha demais, trabalha até mais tarde, tá? Mas é um dia que vai trazer aí a possibilidade de mudanças rápidas. Problemas serão passageiros também, viu? À noite, procure relaxar. Estar aí num ambiente legal, tranquilo, calmo, harmônico. Evita muito tumulto, né? Muita agitação, muita falação na sua cabeça, ok? Toma um suquinho de maracujá ou um chazinho de camomila. Vai fazer bem pra vocês. E peixes também, se quiser tomar um banhozinho de camomila, é legal. Tá? Então, é só ferver duas colherzinhas de sopa de camomila, dois litros de água. Coloca um pouquinho de açúcar. Coloca, espera ficar morninho depois do seu banho, toma esse banho do pescoço pra baixo. Camomila, ela tanto vai ajudar aí a equilibrar a energia de vocês, como a camomila também atrai prosperidade, tá? E relacionamentos com pessoas de Ares Leão ou Sagitário. E um dia forte no trabalho. Um dia positivo no trabalho. Conquistas também aí no trabalho pra vocês. Ok, meus amores? Então, é isso. Uma linda quarta-feira a todos. Um grande beijo no coração. E até mais. Tchau, tchau.